Mata ele! Mata ele! Vai morrer! Você vai morrer agora! Pastor, não é assim que se faz, cara. Não é assim que o padre rezou. Cara, você não mata o exossuizado, você mata o demônio, porra. Eu vou barriguei, pegando colaterais, ligado. É verdade, irreversível. Pegou ele, pegou? Nunca assiste. O baú tá lá. O julgamento final... Ai, parou na frente também, velho. Meu Deus, velho.